Meu povo, tô fazendo esse vídeo aqui que eu tô numa revolta, vocês nem imaginam É que era pra eu ter feito esse vídeo há muito tempo Mas eu tava sem tempo, eu tive de fazer agora pra falar O que foi? O que foi? A abertura do Mar Vermelho na novela Por quê? Anunciaram lá O mar vai se abrir, eu falei pronto, agora eu vou assistir Porque o mar vai se abrir, então eu quero ver aí que vai ser tipo o êxodo O, né, o mar abrindo lá e tudo pegando lá pra um lado, pro outro Aí o que é que eu faço? Assista a novela Segunda-feira, não perca Aí eu abro, vou assistir Segunda-feira, assisto Cadê o mar? Oito e meia da noite A cena mais aguardada do ano O mar vermelho vai se abrir Hã? Hã? Aí acaba a novela e chega lá no final A cena mais aguardada do ano O mar vermelho vai se abrir Aí eu no outro dia, opa Ó o mar, cadê? Deixa eu botar aqui, aumentar o volume aqui O mar vai se abrir, é hoje É, acabou a novela, o mar não abriu Passei uma semana, Edmarcido, assistindo esse negócio Aí quando foi no dia que eu assisti a abertura do mar Meu Deus do céu Com tanto dinheiro que você tinha, Edmarcido Pra poder fazer um negócio bonito Um momento tão importante da Bíblia Você fazer um negócio desse jeito O Cromacrito tava aqui na cabeça de Moisés Parecia que o céu era aqui, que ele tava o mar mal aberto Era melhor você não ter feito, Edmarcido Então não ter colocado tanta propaganda Porque era todo dia O mar vai se abrir, não perca O mar vai se abrir, não perca O mar vai se abrir Que eu acabei assistindo E só porque todo mundo falou Que achou muito abaixo do que era esperado Claro que a história bíblica é muito linda Mas o que você fez na abertura do mar vermelho Mas foi muito mal feito A abertura do mar vermelho que você colocou Mas enfim Esse vídeo aqui não é pra criticar você especificamente E nem pra criticar a novela A novela é muito boa, tá muito bacana Com exceção de Sérgio Maroni Que é um péssimo ator Né, Sérgio Maroni? Na bolsa e com a sonzinha dele fala Ah, Carlos, ele é um gato Eu falei que ele é feio? Eu falei que ele é um péssimo ator Ele é bonitinho Só isso, beleza? Queria mandar um abraço pra todo mundo que segue meu canal Vinícius José, Tacísio, Vitor Rafael Vitor Hugo Moura, Pedro, Davi Welton Asley, Carla Maria, Evelyn E todo mundo que segue meu canal, valeu? Meu nome é Carlos, todo mundo já sabe Qualquer coisa você pode comentar aqui O que você quiser, ó Vídeo novo Paraná, 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 paraná Comprar essa camisa que eu tô vestindo aqui também E essa aqui pra quem não sabe é Dilma Ela tá no canal há um tempo aí E é nóis, beleza? Eu fui e já é!